O embalo de Leonardo, o esporte marca o primeiro. É só o começo. Leonardo toca para Thaílson fazer 2x0. O terceiro é de Leonardo. Esporte 4x0, gol de Leonardo. O esporte chega a 5 com um belo gol de Leonardo. Leonardo de novo, o quinto dele no jogo. Esporte 6, Atlético 0. Foi um em cima do outro, graças a Deus. Segundo tempo, primeiro tempo fizemos um belo gol. O segundo tempo teve mais 4 gols. E graças a Deus, acho que só eu, como é todo mundo, está de parabéns. Conseguimos apresentar um grande futebol. Futebol alegre, futebol toque de bola e de belos gols. O adeus do Atlético é marcado por um recorde negativo. É a maior goleada sofrida pelo time em casa em competições nacionais. Um vexame. Que dor de cabeça. Estou com a cabeça estourando de tanto gritar, a voz já está acabando. Mas acho que isso faz parte da profissão.